Eu sei o seguinte, já passou mais de 6 meses e nada de moeda de troca Quando eu falei em moeda de troca, é porque no último encontro lá em um bar A Labre tinha prometido que em 6 meses teria alguma moeda de troca E até agora nada, então... Procurado pela polícia Muito bem, o que é que diz? Diz... Foi proposto da galera a se reunir em uma comunidade Pra discutir o fim do CW O interessante é que um dos participantes que tá lá com a gente Ele trouxe um documento que foi colocado em pauta, em votação Então seria interessante que o pessoal pudesse dar uma lida nesse texto Porque esse próprio texto, essa própria proposta que foi traga, acho que em 2007 Já resolveria todo esse problema Eu vou deixar o link desse documento aqui debaixo do vídeo Pra que você possa fazer a sua análise e de repente a gente pode juntar forças E colocar isso em votação de novo Tá ok galera? Um grande abraço Se você gosta dos nossos vídeos, se acompanha o nosso trabalho e curte Dá o seu like aqui no Youtube Compartilhe nas redes sociais Seria interessante que esse assunto se tornasse viral Um abraço Unidem, keeping you connected Unidem, keeping you connected Obrigado.